E aí amigos, beleza? Tudo certo? Então, nesse vídeo eu vou comentar, vou explicar algumas regras que eu considero principais aí para que vocês consigam jogar certinho o xadrez, certo? Vou resumir elas, né, como nos outros vídeos também e eu espero que vocês assistam primeiro os outros vídeos, principalmente o da formação do tabuleiro e da movimentação das peças ali, certo? Esse vai falar mais sobre as regras para o jogo fluir corretamente. Então, primeira coisa, tá, vocês que estão jogando xadrez ou vocês que estão aprendendo, ou vocês que já jogam, como é que poderiam se chamar? Os jogadores de futebol podem se chamar de futebolistas, então vocês podem se chamar de enxadristas, tá? Essa é a forma correta de se chamar o jogador e o estudante de xadrez, certo? Enxadrista. Então, vamos comentar sobre a movimentação do rei, certo? Então, assim, eu vou criar aqui uma situação meio absurda, mas só para vocês entenderem, certo? Então, assim, pessoal, primeiro de tudo, tá? A torre, ela poderia avançar para cá ou avançar para o lado até essa casa aqui, porque na outra tem o peão. Então, a gente pode dizer que a torre está atacando aqui e atacando aqui, tá? O rei não poderia vir para cá, porque senão a torre vem capturar ele. Essa jogada seria proibida, tá? Então, ela é ilegal ali, certo? E para cá, o rei poderia ir? Sim, pode ir e a torre não está atacando, não tem nenhuma peça atacando ali, então ele pode ir para cá, certo? Ele poderia vir para cá? Não, pois ele anda só uma casa por vez. Ah, e ele pode ir para cá ou para cá ou para cá? Sim, porque não tem nenhuma peça atacando ali e ele avança ou recua uma casa por vez, certo? Tá. Agora, vamos analisar o seguinte. Ele poderia vir para cá? Ah, não, porque a torre pode atacar ele, tá? Então, vamos desconsiderar ela, vamos utilizar um outro exemplo. Agora, ele poderia vir para cá? Sim, por quê? Porque não tem nenhuma peça atacando ele, o peão ele ataca na diagonal uma casa. Então, esse peão ele está atacando essa casa e esse peão está atacando essa casa. Então, o rei ele não poderia vir para cá, porque o peão está atacando aquela casa, tá? E o rei não poderia vir para cá, porque esse peão está atacando essa casa. Então, o rei ele poderia vir para cá, sim, porque o peão ele está atacando essa casa aqui e esse que está aqui, tá? Então, nessa lição eu reuni movimentação da torre, tá? Movimentação do peão, de captura do peão, tá? E movimentação do rei, tá? Foram os exemplos que eu utilizei aqui para explicar movimentação do rei, tá? Agora, um detalhe. Como que o rei pode escapar, tá? O rei ele deve escapar do seguinte. Se a torre, digamos que não tivesse esse peão aqui, daí a torre veio para cá, na jogada dela. O rei está aqui, então ele é obrigado a ir, é um segundo detalhe. Além de não ir para uma casa atacada, o rei ele deve, é obrigado a escapar do ataque da torre. Então, a torre veio para cá, aí o rei ele pode vir para cá. Ah, mas daí a torre veio para cá, tá? Ah, e eu não posso vir para cá, não posso vir para cá, porque a torre está atacando e o rei não desloca duas casas. Ele não poderia vir para cá. Então, ele poderia vir para cá, tá? O rei ele chegou nessa situação, tá? Ele tem que escapar. Só que observem. O rei poderia ir para frente, não, porque a torre está ameaçando ele, tá? De acordo com aquela regrinha que eu falei para vocês, que ele não pode se colocar em uma casa ameaçada, tá? Ele poderia vir para cá, também não, porque a torre está aqui, certo? Ele poderia vir para cá, não, porque daí esse peão poderia dar o checkmate nele, certo? Então, pessoal, para defender o rei, ele não pode escapar, chegou a vez dele, né? E ele não pode escapar daquele check da torre, se colocando aqui, porque está recebendo aquele check também do peão. Então, ele vai obter uma defesa, certo? Que é um avanço de um peão, certo? Então, essa é uma outra forma de se proteger de um check. Agora, ele não está mais sob check, certo? Aí, observe o seguinte. Aí, digamos que daí a torre veio para cá, tá? Veio para lá. Nessa situação, olha só. Aqui, o peão avançou. E agora? Agora, o rei, ele pode avançar uma peça para cá e saiu daquele check, certo? Então, daí, dessa forma, ele escapou. A torre, ela só ataca para cá, ó. Então, daí, o rei viria para cá. Aí, a torre, ela não ataca na diagonal, né? Aí, agora, ele se protegeu, entendeu? Tá? Essa é uma forma também de fugir do check, tá? Utilizando uma peça ali para obstruir a passagem, certo? Uma outra forma que pode acontecer para se proteger do check é o seguinte. Digamos que o rei está ali. Tá? Aí, a torre veio para cá. Bá! Colocou o rei em check. Aí, eu posso capturar com o peão essa peça aqui, ó. Entendeu? Aí, foi uma forma de se defender daquele check atacando e nem fugindo e nem colocando uma peça na frente, certo? Tá? Um termo que acontece, tá? Uma forma de falar que a peça está defendendo o rei é o seguinte, ó. Digamos que a torre aqui, a torre, ela veio daqui e avançou aqui. Colocou o rei em check. Agora, o bispo, ele veio para cá. Coloquei o bispo para proteger o rei do check. Aí, é que está uma palavra bem interessante que vocês vão usar bastante, que é assim, ó. Então, esse bispo, ele está cravado, digamos, no tabuleiro, protegendo o rei do check. Tá? Ele não pode sair dali. Tá? Até é proibido. Até é proibido. Nem se vocês quiserem. Tá? Então, daí, avancei uma peça aqui. Aí, a torre veio aqui. Ele está cravado aqui, ó. O bispo protegendo o rei. Tá? Esse é um termo que acontece bem frequente. O pessoal jogando xadrez fala, tá? Que é uma peça cravando outra. Tá?